. A gente fica com pressa, tem as pesadas, tem de que o freio. Faltou só botar uma viga de madeira em algum lugar. Forra toda de madeira. Ah, forra toda de madeira? Forra de madeira. Foi só eu falar. A gente vai deixar no SD e depois ele entra no tomaru. Que legal, hein? Pô, mas vai ficar bonita, né? Eu falei pra ele. Isso aqui tudo vai ficar vidro depois. É, aí tem que ser metade também. Aí tem que ser metade, porque aí é muito, é um livre mesmo. Cara, é muito sistema. Não, é muito sistema. Ah, mas é legal assim, acho que esses desafios assim, até a gente misturar os sistemas, né? É bem legal mesmo. Pô, isso tá com o pé direito grande. Nossa. Foi legal, né? É uma sala única, né? É, isso aí. Tem um pátio, né? Lá nos fundos é o que? A cozinha, né? Cozinha. 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 A gente vai ser uma área de serviço. Aham. A gente fez uma sala de TV, que ela é pra dentro. Ah, você tá escondido, você não tá vendo? A gente fez uma área de TV. É, é. A gente fez uma área de TV. Aonde você não pode fazer? Ah, gente, que interessante. Aquela descida de madeira, aqui vai ser tipo um piso de shopping, com cimento polido, com aquelas polidas. Aham. E aí, aqui vai ser madeira, vai ter uma descida aqui, a gente vai botar a televisão mais baixo, vai botar um sofazão. Cara, que legal. Aí vai ser muito fácil de jantar também. Gente, muito legal o design, hein? É. Muito legal. Muito legal mesmo que ficou. Bem diferente mesmo. Então, um amigo meu que também tá acostumado com a obra rolando, geralmente quem faz tipo, muito novo, acaba ou errando ou acertando muito. Aham. Eles acham que vocês foram mais ficarem acertados. Ah, meu Deus. Mas... Não, mas tá bem, tá bem legal mesmo. E eu acho que o conceito assim, dela aberta, faz total diferença, faz total diferença mesmo. E vocês vão morar aqui depois? Sim. Vou contar antes. A gente mora aqui, duas ruas aqui atrás, que vendeu a casa. e aí começou a construção aqui. Ah. E daí por isso que a gente meio que foi correndo assim pra água. Até falando dos motivos de eu ter escolhido o método da construção, foi pelo tempo. Pelo tempo? Sim, sim. Ah não, gente, uma casa dessa de alminaria dura uns dois anos, faz sobre. É. Uma equipe só, sim, uns dois anos. E o Léo do Gato, ele vem todo dia aqui no lado. Quem? O Léo, o Léo vem todo dia aqui no lado. Ah, mas ele mora aqui do lado, né? Não, mas ele... O Kai nem levou que eu vinha no começo de bermuda, quase de pijama, de bicicleta. Ah, é? Meu Deus, meu Deus. Um caminhão. E assim, cobrando muito, sei lá, qualidades. Ele é um... Isso aqui. Ah, mas... Posso falar o melhor cliente é ele? É, sim. Que motiva, né? Porque a pior coisa é aquele cliente que chega depois de um mês. Poxa, mas era assim? Eu achei que ia ser diferente. Nossa. Eu ficava pra morrer. Não, a gente tem que chegar juntos, já porque a gente... Assim, a gente conhece a casa toda, sei onde tem cada ponto das coisas aqui. Aham. Vocês acompanham bem a arquitetura. A gente tá acostumado com a obra também. Não sou da área, mas a gente entende um pouquinho também. Aham. É legal, a gente conhece bastante. Aqui vai ser deck também. E aqui tem um paisagismo legal também. Quem fez essa parte aqui foi landscape. Aham. Eles são muito bons. Eles fazem só arquitetura do exterior e tudo. Então, eles projetaram a piscina, a hidro. O terreno, ele tinha um desnível. Aham. E aí eles mataram o desnível. E aí colocaram essa área de serviço com sauna. Aham. Eles vão fazer um cobogô aqui na frente. Aham. Ih, que legal, hein? Eu adoro cobogô. Eles queriam esconder essa parte aqui de quem tá aí na sala. Aham. Aqui vai ter umas palmeiras, alguma coisa aqui também. Aham. Ali vai ser uma churrasqueira. Gente, agora fizeram um lagre, né, no terreno? Aham. Pois é, né. É, assim, na verdade, a gente aqui tinha uma outra história. Quando a gente comprou esse terreno, ele era uma casinha de fundos que era tipo de festa. Aham. Você chegou aqui? Vira aqui antes? Ah, você compra a demolição, né? E aí era tudo um gramadão. Aí entrou a pandemia, as crianças ficaram... Tipo, a gente veio pra cá, a nossa casa é menor que essa. Aham. E aí a gente começou a ficar aqui no gramadão com as crianças ali. E a gente já tinha feito um projeto tradicional, tipo, casa grande na frente. Aham. É, piscinas pra segurar meio atrás. Sei, sei, sei. Aquele bem tradicional mesmo. É, bonito. A gente pagou o arquiteto, fez o estrutural, a instalação, a aprovação na prefeitura, tudo feito. Aí a gente, pô, cara, entrou a pandemia, vamos esperar um pouquinho. Começando a curtir, curtir a casa. Aí a gente pensou, cara, vamos fazer do zero. Tipo, eu quero um projeto que a gente tem espaço pra correr. Ah, isso é bacana. E vocês tem criança? Tenho duas crianças, uma de seis e uma de quatro. É, bem criança mesmo. Bem criança mesmo. Bem criança, mas tô com terror. E aí a ideia era essa, a gente queria um lugar que a gente não... Porque quando a gente tava aqui, na época que era tudo gramado, a gente via um gramadão e as crianças ficaram loucamente. E a gente quis mudar isso. Aí manteve essa ideia original, vamos manter a nossa casa no fundo e a gente tem espaço pra elas brincarem. É, a gente pagou o arquiteto, falei, cara, aí eu chamei a Arquideco, que são arquitetos trabalhando pra gente já há algum tempo com outras coisas. Uhum. Mas aí a gente fez assim, foi bem, seria, ó, na primeira reunião foi, ó, cara, eu desenho o que eu quero, esse aqui. A gente desenha, tipo o Niemeyer, né? Aham. Aquele rabisco. É, não, foi, tem o guardanapo, depois eu fiz um outro lá no tablet, lá pra elas. Aham. Isso aqui que eu quero, quero sim, cozinha aqui e ali. Aí depois elas foram transformando isso em realidade, né? Em realidade. Aí depois veio o Caio e ajudou a botar isso aí em prática também. Foi bem bacana, né? Mas assim, os inputs foram muito nossos, assim, é, o Caio acompanha, assim, tipo, depois você vai ver o segundo andar, tem o cara boy em tudo quanto é lugar. Ele é muito participativo. Muito, ah, a gente gosta bastante, é. É, a mulher entende bastante também. E você já conhecia um Steel Prey ou não? Como é que foi isso? Eu já conhecia, porque tem amigos são engenheiros, arquitetos, e elas falaram, cara, quando eu comecei a fazer o projeto dessa casa, ele falou, pô, tem esse método, tem esse método. Aham. Faz mais assim, mais as sapas, outros prêmios, aí comecei a entender um pouquinho. Aham. Achei que era legal arriscar, né? Acho que é a primeira casa no bairro aqui que tem Steel Prey. Acho que por não ter também essa questão de, né, tanta água, cimento, essas coisas também, foi uma obra mais seca, achei que foi bacana também. É. A gente acabou tendo outro, né, concreto. É. Não, aqui teve bastante coisa misturada, né, mas... E também foi legal que a gente teve uma equipe só focada na casa e uma equipe focada na parte externa, na estrutural, na parte bruta, né, de tradicional. Isso ajudou também a dar celeridade, né, senão a gente tem que ter a casa pronta e depois começar a olhar aqui, né. Vem cá, vem cá. A Renata é a nossa arquiteta que deu vida a nossa ideia aqui. Você que fez o projeto todo? Sim. Foi isso. Gente, que incrível. Ela que botou isso pra funcionar. E você já tinha projetado para ir chofer aí? Foi a primeira vez. Primeira vez. Eu que empurrei esse goela abaixo da boca. Ah, é? E como é que foi o super legal, assim? A gente, às vezes, dá uns tropeças assim, mas o resultado final, eu acho que... No caso, a gente foi compatibilização, né? Exatamente. Foi compatibilização. Mas eu acho que agora que você vê assim, na real, acho que é mais fácil, não é não? De passar a instalação, essas coisas? Ah, sim. Com certeza. Inclusive, todas as mudanças depois, eu acho que qualquer problema que eles tiverem também, isso é muito mais simples. Bom, é. Não, isso aí. Mas a manutenção, eu acho que não tem... Não tem preço, assim. A gente sofreu muito, porque quando a gente começou a fazer os cálculos, né, as pessoas que também estavam fazendo, eu não estava acostumado a projetar hidráulica, elétrica com... Aham. Os projetos com o two-frame, né? Sim, sim. Então, por exemplo, esse é um ponto que poderia ter melhorado. A gente já podia ter feito isso, né? Passado pro Gustavo, e de repente o Gustavo já ter deixado a floração da maneira correta. Ah, isso, deixar a floração, já. Isso, isso. Um pouquinho depois, né? Entendi. Porque a gente também fez tudo muito correndo, etapas meio que atropelando, essa parte realmente foi... É, foi, né? Uma falta de experiência aí, né? Que realmente, material e tempo. É porque eu fui apertando muito a isso. Não, você estava sem casa, cara. Mas assim, mas foi legal, foi uma obra bacana, assim. Não, e o que é legal, é que a gente, eu pelo menos vejo muito arquiteto falando assim, Ai, mas eu fico com medo de fazer de Stilfra, e me limitar a minha criatividade, me limitar o projeto, o processo. E aqui tá tudo misturado, né? Doutor Guita não limitou tanto assim, não. Não, essa foi bacana, né? Porque assim, e algumas mudanças pequenas durante a obra a gente conseguiu fazer muito bem, né, Léo? Até a questão da Marquise ali, que você viu na entrada. Sim. Não, aquela Marquise tá em cima. Mas ela não era pra ter acesso. Ela passou... Ah, não era pra ter acesso? Ela teve recurso depois de já pronta no local. A gente fez um recurso extra. Ah, ela era fechada. Era fechada. Era fechada. E aí a Andreia, pô, quando ela foi na cobertura, ela falou, cara, eu preciso dessa varanda aqui, eu quero essa varanda de presente. Eu falei, cara... Não, botar uns móveis ali vai ficar bonito, né? Ah, quase a gente fica até nervoso. Vai ter uma floreira na ponta. Uma floreira na ponta. Não, quer não é. Vai ter esse. Ah, vai ter uma floreira na ponta. Mas aí a gente comprou um tijolo, aquele eco tijolo... É, o cical ali, né? É, o cical. E aí vai ficar... Quer dizer, tem tijolo na ponta. É, entendeu? Realmente, é. Mas foi a ideia do Andreia. Eu não faço questão. Você pode fazer o que você quiser. Essa varanda eu preciso ter. Gente... A vista é bonita. E você faz projeto há muito tempo residencial, assim? Bastante tempo. Gente... E nunca tinha feito de estilo? Não. Primeira vez. Agora já pode botar no portfólio, né? Exatamente. Exatamente. Não, e o mais legal até é uma obra que deu certo, né? A experiência é muito legal. A gente vai aprendendo muito, né? Vai. Aprendendo tempo todo. E o bizu, assim, de projeto? Qual o detalhe, assim, que... É o chão, assim, do projeto que você acha que tá chamando mais, assim? É a marquisa lá na frente? Olha, tem essa questão da marquise na frente. Eu acho que essa coisa da casa tá abraçando, né? A área... Essa área comum aqui. Aham. Eu acho que é... Foi um dos grandes pontos. E essa integração geral da casa, né? Na verdade, é... A preocupação da gente conseguir integrar a casa inteira, né? Com a parte de fora, pra eles realmente estarem juntos o tempo todo. E unir isso a questão da arquitetura, né? Dar um visual legal pra tudo isso. Tá achando por um viés meio de sustentabilidade, assim, bem legal, né? É, exatamente. Né? Com o Clara Boy ali de cima, que ele falou. Muita iluminação natural, a Clara Boy. Muita iluminação. Todos os grandes vãos aqui. Né? O pé direito alto. O pé direito alto, exatamente. Quer dizer, ela tá muito... Vai estar muito bem ventilada, né? Todos os vãos estão muito abertos, né? Aham. E fora, enfim, essa coisa toda da energia solar, enfim... Tudo que é invisível, né? Aham. Acho que vai ajudar muito eles no dia a dia. Não, o Steel Frame também depois vira invisibilidade, né? A pessoa esquece que foi. Ai, que legal, bacana, viu? Vamos dar o nosso tour aqui, conhecer. É. E olha, Clara Boy! Tem duas, tem uma aqui e uma ali. E eu adorei que tá com placa performa em tudo. É. E olha que essa placa daqui é fenomenal, porque ela tem resistência pontual, né?